Se você não é nervoso, irritado, faça como eu. Tome maracujina. Maracujina é bom mesmo. É um calmante que vem do maracujá, você pode dar pra família inteira. Com maracujina você vai ficar calminho, calminho. Seu Juca! Seu Juca! Seu Juca! A vaca foi pro brejo! Não esquenta, depois ela desatola ela. Tome maracujina, você também vai ficar calminho, calminho.